Quando ela se juntam com as amigas, ninguém consegue entender Olha ela aí, avista bebê Olha ela aí, avista bebê Muito safada ela é Olha o jeito de sapeca O balão tá subindo pra mente E o bull de alze na mão dela O balão tá subindo pra mente E o bull de alze na mão dela O Milton tá aí, hoje vai arrebentar com ela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flex, flex, flex só na tcheca Flex só na tcheca Ela flex só na tcheca 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 Vem por cima toda arreganhada Ela gosta só com a travessa Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta só com a travessa Devagarinho pra não machucar Devagarinho pra não machucar Ela flex só na tcheca Ela flex só na tcheca Flex só na tcheca É isso, só couro que a novinha gosta GW 2017 Só couro pra gostosa Pausadamente que ela se revela Quando ela se juntam com as amigas Ninguém consegue entender Olha ela aí A vista bebê Olha ela aí A vista bebê Muito safada ela é Olha o jeito de sapeca O balão tá subindo pra mente E o Bull de Alzi na mão dela O balão tá subindo pra mente E o Bull de Alzi na mão dela O Milton tá aí, hoje vai arrebentar com ela GW tá aí, hoje vai arrebentar com ela Ela flex só na tcheca Vem por cima toda arreganhada Ela gosta só com a travessa Ela vem por cima toda arreganhada Ela gosta só com a travessa Devagarinho pra não machucar Devagarinho pra não machucar Ela flex só na tcheca Ela flex só na tcheca É isso Só couro pra novinha gosta GW 2017 Só couro pra gostosa Pausadamente que ela se revela Tchau 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 Tchau